Bom dia turma! Hoje é 21 de abril, dia de Tiradentes. Mas afinal, quem é Tiradentes? Tiradentes é considerado um grande héroe nacional. Ele foi o líder de um movimento para libertar o Brasil de Portugal. Agora que sabemos todas essas informações sobre o dia 21 de abril, vamos começar a nossa aula de hoje. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Que ele seja cheio de alegria e amor. Que eu aprenda tudo o que for ensinado hoje. Amém! Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Uma ótima aula para todos!